Bom, tirando as cenas finais, que isto não dignifica nada a medalhidade, como vocês devem saber, isto é um grande jogo de final. Onde vocês foram o melhor de nós? A minha opinião é como a sua, porque a nossa equipa teve uma boa resposta à maneira de jogar da outra equipa, que estava taticamente bem melhor que nós. Nós estávamos a jogar mais um futebol de rua, com alguns contra-ataques que saíram em golo. Aproveitámos depois de ter a bola nos pés e tentar jogar mais com isso até ao fim do jogo. Olha, o que se passou aqui agora no final, foi mais o que? Foi mais o que? Já falta de ar, falta de oxigênio, como se costuma dizer, ou vocês estão empenhados no jogo? Não, a nossa equipa veio para este torneio para participar e para dar uma boa imagem em termos de fair play. Eu penso que isto é o calor do jogo, acontecem muitos jogos na televisão como nós. Ah, olha, parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado.